E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje o vídeo tem esse airdrop fantástico aí da TuorTex, que vai lhe dar 0.02 BNB diretamente na sua carteira e livre para poder sacar a partir do final de julho, quando eles lançam a carteira oficialmente, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer ao nosso amigo Filipão por ter postado esse vídeo, está muito bom mesmo. Obrigado Filipão, valeu mesmo. Amigo nosso que tem um canal no YouTube aí, show de bola também. E nossas moedinhas aí, o que está acontecendo agora com o Bitcoin? Ele praticamente bateu aquele alvo que eu tinha falado aqui, eu falei em 37 mil. Ele chegou na verdade a 36,7, ou seja, quase bateu o alvo dos 37. Quando eu comentei aqui nesse candle que eu disse, se ele fechar aqui bem, ele vai ter força para chegar nos 35 e nos 37. Ele passou os 35, chegou a 36.700 praticamente e agora ele está fazendo uma realização de lucro e acumulação de patrimônio aí, ok? Então a gente tem que continuar observando, porque se o Bitcoin continuar acumulando por esses dias, vai abrir uma oportunidade aí para os altcoins, que é isso que normalmente acontece, né? Lembrando que eu ainda continuo afirmando que eu não acredito mais top histórico esse ano no Bitcoin, mas é provável que ele consiga voltar aí aos 40, 45 mil. Sim, eu acho provável que ele vai dar uma recuperada aí até o final do ano. Oportunidade sim, sempre tem, sempre tem oportunidade de ganhar, você só tem que ficar atento aos posicionamentos do gráfico. O bom aqui é que nesses últimos dois candles, o volume vendedor foi menor do que o volume comprador. A gente tem um volume ainda modesto, mas tem um volume comprador mais alto que o volume vendedor. O que está fazendo com que as pessoas realmente rejeitem o Bitcoin abaixo de 30 mil. O que a gente pode ter realmente chegado num fundo do Bitcoin aí, quem sabe pelo mês de julho completo, ele não venha abaixar dos 30 mil. Mas a gente vai estar conversando sobre isso no decorrer desse mês de julho, beleza? Então lembre sempre, comprou, quis atingir o alvo dos 35, 37 mil, vai lembrando de subir o seu stop, porque se ele corrigir ou realizar lucro como ele fez agora, você pelo menos já sai no seu lucro, bota essa tocha no bolso, para daqui a 5 a 10 anos realmente você poder mudar de vida, beleza? Então, simbora, vamos lá. Também com a Matic, como eu tinha feito o comentário aqui, que eu achava que a Matic ia corrigir até 1,15 mais ou menos, eu comentei ontem no vídeo, quando eu mostrei como comprar Matic, né, como ia utilizar o stop na OKEX, e realmente ele corrigiu até abaixo do que eu pensei. Eu pensei que ele corrigia até 1,15, ele na verdade corrigiu até 1,11 mais ou menos. Então a gente tem que, ele entrou nas últimas horas aí, em uma acumulação, que ele está aí entre 1,11, 1,14 mais ou menos, que pode abrir oportunidade para que se o Bitcoin siga acumulando, a gente tem uma nova alta e ele buscar novamente o 1,24, 1,30 mais ou menos na Matic, ok? Uma notícia boa é que eu vou trazer para vocês a OKEX está iniciando uma pool aqui com a Matic para você poder farmar Matic, ok? Eu vou mostrar a vocês como vai funcionar essa pool aqui já está, ó, da Matic. Tá vendo? E você tem o prazo para você colocar aqui, tá vendo, ó? 90 dias, 60 dias, 30 dias e esse é o que ele vai pagar. Garantido. Então o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar as minhas Matic que eu tenho. Eu tenho disponível 199 Matic. Eu vou colocar aqui em 30 dias, ok? Fazer stake de Matic em 30 dias. Então eu cadastro, coloco aqui as 199. Esse será o juros acumulado que ele deverá me dar nos 30 dias aí que eu vou deixar parado a Matic, ok? Se baixar de preço, eu tenho um pouco mais de Matic, mas vou ter menos valor em dólar, ok? Mas como eu acredito que ainda no mês de julho a Matic vai passar desse 1,11, eu vou aproveitar essa nova pool de Matic aqui na OKEX e vou dar a continuar. Você pode também fazer isso se você quiser. Ó, os lucros começaram a acumular em 1º de julho. Quando seu depósito estiver vencido, ele será alterado para um prazo flexível ou resgatado automaticamente, ok? Então eu tenho que cadastrar. E se você quiser sacar antes do tempo, você paga 5% de penalidade por sacar antes do final do contrato. Então eu vou cadastrar e cadastro completo. Já meus fundos já estão. Você vê que é super rápido e você faz isso aqui. É só apertar em finanças, em lucros e você tem todas essas pools para poder utilizar. Inclusive de Tron também, você tem várias aí, ok? Eu escolhi Matic e escolhi 30 dias aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo, beleza? Então vamos lá. Tortex, ganhar 0.02 BNB diretamente na sua carteira, imediatamente. Com saque liberado para o final de julho, ok? Então sign up. Vamos colocar aqui o nosso e-mail. A nossa password forte e mudada de cada plataforma, ok? E aí eu anoto naquele meu caderninho que eu guardo no meio das cuecas e no meio das calcinhas. Na verdade eu guardo no meio das cuecas, né? Que eu não vou guardar nas calcinhas da minha esposa. Beleza, ó. Só isso. E automaticamente já está aqui, ó. 5.78 dólares. Isso é muito massa porque você já recebe na hora. Por enquanto você não pode sacar, mas você vai poder colocar em stake, ó. Eles colocam aqui, ó. Cada membro poderá fazer depósito na conta BNB dele bônus. Ok, aqui ele explica como você pode utilizar para fazer stake e aqui você utilizar os valores que você quer fazer para stake, ok? Como eu não vou fazer stake agora porque eu tenho pouco e eu quero ver a plataforma ser lançada para poder a gente acompanhar o funcionamento dela. Você pode unir no Telegram aqui embaixo, tá vendo? E se for uma plataforma que a gente vê que vai funcionar show de bola, beleza, porque a gente, ó, já tem aqui 5 dólares e 78. E imagine, com a Binance, a 300 dólares mais ou menos. Imagine quando ela voltar ao topo histórico de 600, 700, mil dólares aqui por unidade. Esse fraçãozinho aqui já vai valer praticamente 50, já vai valer aí quanto? 20 dólares, ok? Então a gente deixa aí, salva essa página para a gente não esquecer, já que a gente tem muita página na nossa conta. Então para a gente não perder, a gente deixa ela no Favoritos e vamos aguardar. Você tem aqui link para referido, ok? Você pode copiar esse referido e passar para os seus amigos para você ganhar moedas TRX, que é a moeda que ele vai oferecer, ok? Tem contrato TRX? Ainda não, não encontrei o contrato dela. Mas vamos aguardar para ver exatamente como vai funcionar a plataforma. O mais importante é que pode ser um número, mas está aí na conta. Se eles liberarem, a partir de 29 de julho, como eles dizem, o withdraw dos balanços referidos poderá ser feito dia 29 de julho, ok? Deixa eu ver aqui se eles falam alguma coisa sobre a retirada. Aqui, ó. A retirada do bônus estará disponível depois de 1º de agosto de 2021. Então, isso pode ser uma promoção, investimento que eles estão fazendo, para que as pessoas possam realmente conhecer a plataforma, beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham ganho as suas moedinhas. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.